Nas redes sociais, a senhora se identificava como CFO da empresa, não é isso? Sim, era mais uma cifra que eles colocaram para permitir um quadro, mas uma cifra, digamos, que vai dar, porque eu nunca fui diretora. E nos relatos, assim, como eu já falei, eu não tinha nenhum poder de mando, nem de decisão. Tudo lá na empresa só era feito com autorização de fábrica. Até compras, nós não podemos comprar sequer uma resma de papéis sem autorização dela. No mercado financeiro normal, digamos assim, nas suas contas, no período aí, teve um período do dia 27 de janeiro, entre 27 de janeiro de 2021 e 28 de janeiro de 2022, em um ano, a senhora movimentou uma quantidade considerável, assim, de praticamente meio milhão de reais. Essa movimentação é tudo oriundo do seu trabalho da Brás Company, ou isso envolve alguma operação da administração da empresa, propriamente dita, a pedido do Antônio, da Fabrícia? Nada, da administração da empresa, nunca entrou na minha conta. Todos esses valores são referentes a contratos, rendimentos de contratos, e meu salário da parte de compra. É. Se você puder falar um pouco sobre como era o seu relacionamento com eles, qual era o nível de proximidade, o convívio fora do trabalho. No trabalho, a gente só nos tratava uns como profissional, no mesmo nível de suborbinação que ela me tratava, ela tratava todos os outros colaboradores. Tanto que eu não ganhei um cargo assim, digamos, eu praticamente não dei nada, eu não era uma diretora lá, e eu entrei lá quando ela fez uma, lançou uma candidatura, e por eleição eu entrei, ela nunca me deu um cargo de chefia lá dentro, não. Quem é? Quando eu cheguei na empresa e quem era o gestor ou o diretor lá era Fábio Vieira. Ele que eu nunca tive nenhuma procuração, nada, o meu nome, que ligasse à empresa. Quem teve uma procuração na época foi o Fábio, mas era uma procuração só para abertura de contas. E com o tempo foi que eu fiquei nessa parte financeira mais coordenando o setor, sem nenhum poder. E a minha convivência com Fabrícia era na empresa, e fora da empresa a gente não falava sobre nada disso, ela não se abria com ninguém da família sobre os problemas da empresa. Inclusive, meu pai fez um contrato de 40 mil em dezembro, e ela não teve, mesmo passando por isso que aconteceu em São Paulo, ela não teve nenhum discernimento em avisar meu pai, juntou dinheiro da aposentadoria e algumas coisas que vendeu, e fez esse contrato lá. Um maluco que tinha ele e a minha mãe. E eu não terei nenhum contrato da empresa, tanto que se eles estavam passando por essas dificuldades todas, se eu soubesse, eu acho que pela lógica a primeira que deveria tirar era eu, e isso nunca aconteceu. E eu que praticamente com os meus pais, eu não teria deixado meu pai fazer um contrato de 40 mil, somente que a empresa ia passar por isso, eu chegaria nesse nível. Eu acreditei na empresa, no mesmo tempo que o colaborador até muito mais. Não sei se lá tem, eles faziam a cabeça como era, mas a gente acreditava mil por cento. Tem colaborador que não tem nenhum contrato lá, mas eu fazia sempre, todo mês, e trabalhei todo esse tempo, saí sem nada, e até o que eu tinha de outro emprego, porque eu trabalhava na perfeitura antes. Fiz esse contrato de cinco mil, com o valor que eu tinha, o primeiro contrato que eu fiz, fiz até o impresso, não consegui nada para fazer outro contrato na Brás, e saí para caminho sem nada, porque bloquearam o valor que eu tinha, levaram meu carro, levaram tudo mesmo, dinheiro de conta, tudo, saí sem nada. Você achando exagerado, você nunca questionou, nunca perguntou para a sua irmã, para o Antônio, como era possível manter esse negócio girando dessa forma? Não, não questionava, porque ela falava que ganhava muito nas operações, e a empresa, de certa forma, à medida que entravam pessoas, tipo investidores, que também acreditaram, a gente que estava lá dentro acreditava mais, se conectavam juízes, desembargadores, passou por investigação, quando teve aquela última, conduzida por doutor Gastão, e foi arquivada, e isso passava uma possibilidade para todo mundo. dou-па, é... é... eu falo... eu falo... eu falo, eu falo, eu falo, eu falo... eu falo... eu falo a sua grande salute... eu falo, eu falo a minha eu falo, eu falo... Obrigado.